O cara com bastante vitamina e vida Mas não tem que ser bom de ataque Ó, já entrou? Se ele vai continuar Pode Pode Ah, tá aí Aí tem os livrinhos Que tu aprende a ler as magias lá O livrinho roxo Esqueci como é que Defende agora, deixa eu ver Ah, se tu aperta o botão de defesa Ele recupera a estamina, que é o amarelo Ali, o raiozinho Tem mais Tem um botão Que é de esquiva, tá ali Ih, cadê o jogo? Estou executando O jogo ele está executando, mas não está aqui Na tela Ué Não está aqui, eu dou um tempo Volto Porque eu não estou Também está executando, mas eu não estou lá no jogo não Eu estava ajeitando aqui Eu estou vendo o jogo na tela, mas não estou Na tela do OBS Eu estou vendo o jogo, mas não estou Estou no jogo não Eu não sei se tu sai junto Acho que não Vou fechar ele aqui Fechei De novo Ah, é isso que estava acontecendo comigo Eu já baixei o jogo duas vezes Na hora que vai entrar no jogo, o jogo fecha Sai É, eu joguei com o Paru Porque eu jogava PC e não deu nada Um de novo, um de novo Eu não estava na tela do jogo, né Talvez por isso que eu estava mexendo na tela É, pode ser um bug do OBS É, ele some O jogo ele está executando, mas ele sumiu Pode ser um problema do OBS Tá ali, aparece ele executando Aparece no OBS Mexendo, mas eu não Não consigo fazer nada Nenhuma forma que tu trazer Vai lá naquele gerenciador Tu consegue trazer para o primeiro plano Tem vários programas executando Aí tu pode escolher qual que tu vai querer trazer Consegue fazer isso pelo Deixa eu ver Gerenciador Cadê? Ó, entrei no teu aí Entrei... Ó, tem que tirar aqui que tá... É, spawn Deixa eu tirar o áudio aqui Que eu acho que ele tá... Falando no zoom Na verdade eu desativei o bate-papo Dá pra desativar lá no zoom Bate-papo, tranchete, desabilitar Beleza Beleza, volta Foi, acho que agora vai, vamos ver Foi Ele tá entrando bem mais rápido Ah, não tem som É, eu tava sem som E agora começou Não, não tem som do meu jogo Ah, tem meio pouquinho Nossa, som bem baixinho Eu não lembro Ó, esse livro aí É o da habilidade Solavanco estrangulante Eu esqueci qual que é o próximo vídeo Agora já Ainda vem é sábio Geralmente os agarramentos É um time set Como é que bebe? É Eu tô com controle também 6, 5, 4, 3, 2, 1 Como é que sobe? Pra não parar ele A pé A pé lança Joga a gente aqui Aqui do lado Aqui, aqui Viaducta Eu não consigo mexer não É tu que tá mexendo, ó É? Eu acho que é Tem gente aqui Tem gente aqui? Tem gente aqui? Aqui na minha frente Aqui na minha frente tem Subiu Por enquanto vamos Tomar os negocinhos Evita a briga Guarda o zíper Guarda o zíper Tipo carne O zíper guarda tudo Tá subindo? Tem aqui em cima, gente O que eu chamo de rumbo É o que eu chamo de rumbo O cara caiu? O cara caiu Tem carne Pega essa carne Pega essa carne no chão Aqui, aqui Pega essa carne aqui Vou ter que comer aqui também Chegou mais um Caiu Nossa, eu tô sem vigor Caiu Tô no outro lado Eles tão se batendo Vem pra cá Me pico Pó que eu consegui me resgatar Vem daí Dezessete segundos Onde é que tá? Aqui, não Aqui no chão Vem daí Até cima E um segundo Agora tu pode se reviver com o Supremo Isso Não consegui defender Apertei o botão pra defender Não entendi nada Meira partida Meira partida Meira partida Meira partida Meira partida Meira partida Red to rumble Red to rumble Show no new Jogo WWE Tamei Solo Jogo WWE Olha os caras se matando O happened Jogo WWE É tudo igual Jude O que é isso? pode tá quebrando em acho que para um tempinho ele até eu não tô é tem que achar um é uma passiva deixa eles irem para agora o bagulho vai ficar louco em vou dar para pegar uma coca aqui mijar a 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 bora a a a a a a a a a É, os dois debaixo Juntos? É, junto E a defesa é só o da direita Ó, aperta os dois aqui Algumas pessoas dizem que esse jogo vai ser meu Algumas dizem Pau e Spiral Bem, eu disse, pode ser ambos? Ok Agora, pessoal Eu posso dizer que a prova da bar É... Bem, é absolutamente maravilhoso É brilhante Não há nada maior E você é medo de mais É uma ótima jogada para o Mago Eu também Não sei quem pulou Quem atirou nós lá Se foi eu Fui tu Eu não conseguia mexer pelo menos Se foi eu Se foi eu Eu não conseguia mexer pelo menos 3, 2, 1 Mas eu não conseguia mexer, eu fiquei apertando pro lado, ver se eu conseguia mexer Ó, agora sou eu Eu não tava conseguindo apertar, eu falei, mas que porra, essa coisa não é nada É que tem que botar o Q dali Tem que botar o Q Parece que eles estão atingindo na Cidade de Grappler Como eu digo isso, eu acho que estamos indo para algo especial com esse campeão hoje É ir pra baixo Se chegar a gente aí avisa Não tem cuidado não Essa estrela é por aqui Ah, é pra estrela? Tô saindo de novo a trilha lá em cima Tapa de sumô Esse é bom, deu pra caramba Tá, boa Eu tenho que subir como é que é Como é que sobe aqui B Escalada é B Tô jogando Homem-Aranha, aí eu me sinto Homem-Aranha quando eu começo a jogar Homem-Aranha Qual que é esse aí? É Esses aqui são fracos veintes pra pegar arroz Alta prioridade É esse, de alta prioridade Tinha um chute Tem uns caras brigando lá em baixinho E aí O meio edifício continua a abertar Mas ainda não tem quem soube Tô indo pra Sea Tinha uns caras aí na tua esquerda E aí eu tô indo para safe esse livro aqui é o cara que eu vou brigar ali não peraí peraí E aí E aí O cara se destruí tudo E aí Caralho, não consegui me mexer. Caralho, cara, não consegui me mexer, não. É, não, o ideal é no início, cara, só pega os negocinho e vai tomando, aí quando tiver tomando uns dois de cada, uns dois, dois, aí o cara vai, senão o cara vai, é como se tivesse indo sem colete, sem capacete. Morre muito fácil. Ó, o botar jogadinho novo. E esse jogo aí, por curtir, não tem match match, vai qualquer um. Até porque não tem, não deve ter muitos plays, não dá nem pra fazer match match. Parece que o ringue está movendo de novo. Parece que tem só uns BR, não é? Parece? Ah, deve ter bastante Indyuga. Não te chora. Vai, senão a dos. Não esquece de maiscio. Gente... o cara as preparações continuam enquanto esperamos o jogo começar e não esqueçam, contestantes você pode parar em qualquer máquina do barco para alguns treinos complementares enquanto você espera apenas lembre-se, 10, fora 9, 8, 7 6, 1 4, 3 e outra coisa, quando está com a estamina girada, eu não tenho certeza nem para isso sim o amarelo os caras começam a me bater eu caio no chão, daí eu levanto e o cara já cai me batendo de novo agora é tudo é eu? aí tu aperta o A, ok, consegue se mexer vou cair no spread aqui parece que todos os nossos competidores fizeram em segurança contestantes, não esqueçam de fazer um pitstop se você se sente peck durante o jogo o chão fresco e delicioso o chão é para você, absolutamente livre se você quiser lutar, vai te dar vai te dar as ruas, onde os campeões comem eu vou cair 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 carnalha, isso é massa está vindo alguém? não ainda não Tem um cara aqui Na frente Vem pra cá, vem pra cá Ah, ele tá indo atrás Bora Tá aí contigo Tô atrás de ti Ah, tá bom Bora entrar na SIFG Bora entrar na SIFG, acho que é aqui na frente É aqui Tem gente lá na frente brigando É, eu já joguei um cara lá embaixo Onde? Não tô vendo tudo Ah, tá em cima aí É, o cara que tá aqui É o cara que tava lá Eles tão brigando ali embaixo Ó, o cara aqui ó O cara aqui ó Pula um pra baixo Dá pra lá em cima dele Vamos pular pro outro pé dele Ah, o paciente lutei Foi da boa Cara, não tem um frango Pega o vermelhinho Não tem arma mais esse cara Ah, tem um especial bosta Só um Vamos aqui Vamos procurar aqui Tem um franguinho Tem franguinho aqui pra ti Aqui ó, especial bom aqui ó Pega aquele vermelhinho lá do outro lado ó Tem franguinho lá também Ó o especial bom aqui ó Esse é bom Já aproveita e pega o esquema lá do outro lado Já toma E tem um franguinho lá Ó o cara, passou aqui Arrependei, desculpei Tá lá no verde Bora Como é que eles correm rápido assim? LT Ah, acho que eu tava tentando procurar qualquer corrida Ó o negocinho pra tomar aqui ó Tava tentando fugir dos cara e não conseguia Tô vendo um cara aqui ó, pessoal de olho adianto Uou, esses crates derramam tão rápido Você pensava que eles fossem um hábito de saúde Mas é nada que nossos soco eletrizantes não conseguem Ó, é uma coisa do soco eletrizante Tem uma caixa amarela lá embaixo Ó, tem um livro aqui ó Gancho Ômega Cuidado que o cara vai pular em cima Vê os cara de orient Ó, o cara tá de embaixo Vamos pular em cima dele Onde? Vai onde? Lá é onde? Tu vê? Pai, errei Pai 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 Tem gente ali na frente Não tenho frango Você é de frango? Não tenho Olha como é que sobe Não, não, não Para, para Tem tudo Tá, vamos procurar um frango Aqui, olha Tem coisa ali Como é que eu pulo? É o Y e aperto bem Para ele se segurar Não tem frango aqui não Não, mas não pula para baixo Ai Lá, o cara comeu Atenção Mas é o rango está seve pequeno Sabemos que nosso inimigo estándar super grande Ai em cima, ai em cima Ai me pegou P*** que pare... Tem um anexo Espera aí e corta Ai 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 Eu vou morrer agora Quase. Há algo tão encorajante sobre a promessa da primeira luta, hein? Coisa do Foge. É, eu não vou... Ih, bugou. Caralho, minha internet foi pro saco. Caiu? Ah, minha internet caiu. Saíram fora? Ah, tu tá caindo também? Não, eu tô em pé. Eles vão ficar marcando eu aqui porque eles vão deixar tu levantar. A não ser que chegue outra pessoa pra... Aí tu mandou alguém pra caralho. Mas eu tô morto. Ah, não. Foi ele que fez o ti. Não deu. Ah, minha internet tá muito ruim. Nossa, eu tava vendo. Tava no meio da treta. Daqui a pouco a minha internet ficou... Eu comecei a bater nos cards e eu vi... Tu já tá em outro lugar. Eu tava em outro lugar já. Eu falei, ué, mas cara... Daqui a pouco eu tava em outro lugar. Tava em pé batendo, tava em outro lugar. Tava batendo na casa. Eu tava parado, quase morto, lá na casa. Se fala sério. Não, pior que agora... Agora tão os nomes inimigos agora. Agora a gente tá... Aí foda, porra. A internet não tá ajudando. E aí Obrigado.